O posto de atendimento ao trabalhador de Caraguatatuba inicia a semana com 157 oportunidades de emprego. Destaque para 3 vagas de eletricista de manutenção, uma vaga de professor de inglês, uma vaga de professor de português, uma vaga de montador de imóveis com CNHB, uma vaga de açougueiro com conhecimento em cortes e desossar. Para PCD, grandes oportunidades. Uma vaga de agente de balança rodoviária, uma vaga de auxiliar de limpeza e uma vaga de repositor. Para as vagas PCD, possuir laudo médico atualizado. Para mais informações, os interessados devem comparecer das 8 às 14 horas e levar RG, CPF, carteira de trabalho, PIS e o currículo atualizado. Importante lembrar, o PAT só aceita currículos presencialmente. Moradores da região sul podem ir ao Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor, localizado na Avenida José Herculano, 7495, no bairro Travessão. A população das regiões Norte e Centro segue com atendimento no PAT, na rua Taubaté, 520, no bairro Sumaré.